Eu tenho aqui uma novidade incrível, a primeira TV em cores, colorida. TV Xuxa Cineral não tem nada igual. É a última moda em TV, você tem que ver. Tem entrada pra videogame, TV a cabo, vídeo e tem controle remoto. TV Xuxa Cineral combina com a gente e com a casa da gente. TV Xuxa Cineral, a sua primeira TV colorida. Você não vai ficar sem a sua, né? TV Xuxa Cineral